bom dia galerinha estou aqui na vina da europa de novo na aerodei cidade jardim acabei de gravar esse aço tomate aqui com pezinho passou uma lança não deu tempo de gravar se inscreva compartilha ative o sininho deixe seu like e comentário isso ajuda muito o youtube entregar meu vídeo para o meu canal para várias pessoas e se você for inscrito e não tiver recebido mais vídeo se inscreva de novo que o youtube está tirando as inscrições e bora para o vídeo o tipo pelo menos ter lavado 325i rr deixa eu aproveitar que as 7h30 ele preparou e agora segue a estragem da menininha aí ó e olha manual não sei se 11 e sair você seus manual todo mundo está aqui Ó, segue ela aí no Instagram Prontinho Esse mil Eu tive uma ideia agora Você é a mina pombando lá, traz o carro Nossa Vai dar turbo, mano Melha, branca e preta, mano Olha o seu, olha M3 A tarde é o GPS De uma de manhã aqui E aí A tarde é o GPS De uma de manhã aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto